Glória a Deus! Aleluia! Amor do fim, é bem que eu venci, venha a Deus, venha a Deus, e se este lugar me deteja em si, meu Deus, eu venci, meu Deus. Amor do fim, é bem que eu venci, venha a Deus, venha a Deus, venha a Deus, e se este lugar me deteja em si, meu poder, meu poder, venha a Deus. Amor do fim, é bem que eu venci, venha a Deus, 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 ven Tua glória, o que é caro? Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui, nos defendemos de Ti, venha ao Deus, venha ao Deus. Em este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar, Teu coração é o Teu altar. Quero ouvir o sol do céu, Tua glória, o que é caro? Então vem incendiar, Teu coração é o Teu altar. Quero ouvir o sol do céu, Tua glória, o que é caro? Aleluia! 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 Te damos louca, te damos glória Meu é o poder, nascer minha vez Te damos louca, te damos glória Meu é o poder, nascer minha vez Te damos louca, te damos glória Meu é o poder, nascer minha vez Te damos louca, te damos glória Meu é o poder, nascer minha vez Então vem incendiar Meu coração, meu meu altar Eu ouvi o som do céu Eu ouvi o som do céu Tua glória, tua glória com o tempo Glória Aleluia Glória Aleluia Glória Glória, 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 glória Aleluia Aleluia Versículo 1 Não tem o poder de resolver o nosso problema Não tem o poder de resolver o nosso problema Mas Deus, quando a gente olha para o céu E a gente vê a grandeza e a magnitude do poder Sim, a gente vê o interior Que somente ele e a causa de resolver os nossos problemas Amém Eu vou rosar para oB sigu embargo, ele é bem conhecido As irmãs que só veem me ajudar, tá? Glória, alamue Amém Amém. 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 Estou feliz, irmãos, por estar aqui juntamente com vocês Para adorar a um Deus que Grandes coisas Ele tem feito com as nossas vidas E por isso estamos alegres, por isso estamos aqui E grandes coisas o Senhor irá fazer aí Eu antes de sair da minha casa, falei com a minha esposa Falei que hoje eu virei a prestar um culto de adoração ao Senhor Porque quando nós adentramos nesse tempo Com referência Com o nosso coração voltado A adorar e a buscar o Senhor E Ele lá no alto céu Ele com os seus olhos Seus olhos de misericórdia, de amor e glória para nós E aí Ele dá ódio aos seus anjos Para vir ao nosso encontro e alegrar os nossos corações Porque Deus conhece o meu e o teu coração Ele sabe o motivo que você está aqui nesta noite Ele sabe o que você veio buscar aqui nesta noite Você serve ao Deus que Ele está em braços abertos Ele está em braços abertos e de mãos abertas Para te abençoar Você serve ao Deus que está disposto em perdoar os seus pecados Você serve ao Deus que está disposto em perdoar os seus pecados Você serve ao Deus que está disposto em perdoar os seus pecados E eu gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de João O Evangelho de João O Evangelho de João no capítulo de número 4 Versículo de número 15 Olha que interessante E disse-lhe a mulher Senhor Dá-me dessa água E disse-lhe a mulher Senhor Dá-me dessa água Água essa que sacia tua sede nesta noite O salmista Davi Ele vai falar no livro dos salmos 42 Ele diz assim Assim como os servos Ganda pelas correntes Dá-me Assim a minha alma tem que ser de ti Ó Deus A minha alma tem que ser de Deus Nesta noite eu falei para o Senhor Senhor Sacia minha sede Dá-me dessa água Aleluia Agora que eu venha me aletrar na tua presença Porque o salmista fala no salmo de número 46 E fala-me assim Há um rio cujas correntes ele alegra a cidade de Deus A morrida é um santuário do Altíssimo E Deus ele está no meio dela Deus está no nosso meio Mas querido de Deus E é um rio cujas correntes alegra Aleluia A morada do Altíssimo nesta noite Eu não sei qual o motivo Eu não sei como está o teu coração nesta noite Mas eu quero te dizer Que Jesus Aleluia É a água viva Que sacia a tua sede nesta noite Aleluia Louvado e bendito Seja o nome santo do Senhor Jesus Mas será que essa água sacia A sede que eu estou Sentindo da perda do anticuerido que eu perdi Sim querido Sacia sim Sacia minha sede Que eu estou passando por dificuldades financeiras Sim Essa água sacia sim Aleluia Glória a Deus João viu No livro de Apocalipse Um rio que saia do trono de Deus E este rio está no nosso meio Para saciar as nossas seitas Jeremias vai falar No versículo de número 17 e 7 Que o homem que confia no Senhor É semelhante a uma árvore plantada Junto ao rimeiro de águas Que estreite as suas raízes ao rimeiro E que esse rimeiro Esse rimeiro se chama Jesus Cristo Aleluia Louvado e bendito seja O nome santo do Senhor Jesus E agora Jeremias vai falar Olha Quando essas raízes estão estendidas sobre o rimeiro Quando vem o momento do calor Quando vem o momento da provação Aí as suas folhas continuam verdes E os seus frutos estão na estação certa Querido Estende as suas raízes ao rimeiro de água Chamado Jesus Clame a Ele nesta noite Que Ele vai saciar Aleluia A sua sede E eu quero encerrar esta minha palavra Aleluia Também no livro de Apocalipse Capítulo de número 22 e 17 Que vai nos dizer assim Olha E o Espírito diz bem E quem ouvir diga bem E quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça A água da vida Oh meu queridos O Senhor Jesus está aqui Para saciar as nossas sede E nesta noite eu falo Faço as palavras do salmista As minhas palavras A minha alma tem sede de Ti Oh Deus Sacia a sede Desta humanidade Que precisa Da Tua graça E da Tua misericórdia Nesta noite Sacia a nossa sede Senhor Aleluia E o que me chama De mais interessante Neste último recito É que Ele vai dizer assim Will É de graça Você não precisa pagar nada Sabe porquê Will Você não precisa pagar nada Porque Ele pagou o alto preço Na cruz do Calvário Por amor de você Aleluia E por amor de mim Aleluia Louvado E bendito seja O nome santo do Senhor Jesus Já foi pago É só você vir e beber E sair daqui saciado Aleluia Louvado Bendito seja O nome santo Do Senhor Jesus Que Jesus Cristo Abençoe a cada um de vocês E agradeço a oportunidade E agradeço a oportunidade De dar o Jesus Amém Glória a Deus É de graça Pela graça Aleluia Vamos ouvir a irmã Isabel Após a irmã Bel Vamos ouvir as irmãs Louvado ao Senhor E após as irmãs Nós vamos ouvir a salvação Do nosso irmão Joás E depois nós vamos ouvir a palavra Do Senhor Amém E vamos ouvir isso A gente não esqueceu da Senhora não Depois da mensagem Vamos ver mais uma surpresa Graças a Deus A paz do Senhor Que vai vir a irmã Cristina Amém Deus te abençoe Amém É com muita alegria Cumprimentar todos Com a paz do Senhor Você sabe que estou feliz Estou muito feliz mesmo Boa glória a Deus Boa glória Eu quero ler aqui pra vocês Um versículo E esse salmo 91 Ele tem um Vou colocar uma coisa Mas não é uma coisa Uma maravilha de Deus Na minha vida O salmo 91 É aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do omnipotente Descansado Eu não vou ter mais Mas aqui diz No panorama Que esse salmo Tem os quatro nomes De Deus Visto neste salmo Que se descreve E eu vou descrever Como está aqui Eu vou descrever O que aconteceu Na minha vida Eu vou descrever Com meu esposo E o interessante Desse salmo Escondirijo Senhor Eu quero estar Com o esconderijo Tanta coisa acontecendo Senhor Me ajuda Com o seu esconderijo E no outro dia Me deu uma grande vontade De ver anjos Do meu lado Anjos cuidando de mim Senhor Eu posso E quando foi Sexta-feira Agora Eu saí Para São Paulo Para visitar Minha irmã E o interessante Desci Subi a lareia Para pegar o óleo Estava tendo Uma pessoa Da prefeitura Lá limpando Limpando o matinho E eu falei Eu vou ficar um pouquinho Mais distante E fiquei ali Aguardando o ônibus Fui pegar o celular Na bolsa Para ver Porque a gente Agora pode ver Esse luxo De ver a hora O ônibus está vindo E na hora Que eu abri A minha carteira Minha bolsinha Colei o relógio Celular Coloquei novamente E continuou Lá De repente Aparece uma pessoa Vem assim Lá em frente Com minhas duas Notas De vinte reais Eu fiquei só olhando Moça Quando você abriu A sua bolsa Eu notei Que você não percebeu Ali foi o meu anjo Eu louvo a Deus Por isso Eu estou muito feliz Com o meu Deus Até às vezes Na tristeza Eu estou vindo buscar Aqui Como foi falado Dessa água Essa água fazia Essa água fazia É o que se diz Que espera Pelo dia de hoje Não foi bom Hoje Vem o amanhã O amanhã se remova Então não desista E eu agradeço Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Amém Galatas Eu quero Neste momento Nós abertura Algumas Crescelações Está cooperando Connosco Nesta noite Pastor Anistávio Anistávio também também com ele pastor Marcelo Edivaldo pastor Edivaldo pastor Edivaldo e também o pastor Marcelo pastor Marcelo acompanhado da sua filha a Beatriz a Anistá está conosco também o presbítero irmão Bertinho que está cooperando também conosco e o Joás como o Joás já está se filiando aqui e ele está meio escondido está certo que ele passou por uma dificuldadezinha nós tivemos que levantar um calor aqui por ele mas ele já está de boa então para garantir ele trouxe a noiva acompanhado da facula sóbria as nossas irmãs a Nuna Paula e a Ana que é a mãe a Ana já esteve com a gente aqui em outras ocasiões eles estão então cooperando conosco nessa noite e como sempre eu conto com a colaboração desse filho que o filho aqui é o Alexandre né ele veio trazer essa comitiva para estar contuando junto conosco nessa noite eu louvo a Deus pela vida do pastor Anistão Betinho que também já conheço o Edvaldo hoje é um prazer o pastor conhecido assim como está bem o Marcelo e as famílias aqui presentes né eu conto com a ajuda desse filho que já tem me abençoado abençoado o meu ministério já de longa idade e através dele a gente tem esse privilégio de ter esses irmãos em Cristo aqui cooperando conosco nesta noite nesse culto nesse culto de missões então vejam gente como é bom servir a Deus com integridade com sinceridade e com transparência que nós podemos receber pessoas e ser recebido pelas pessoas amado pelas pessoas então acompanhando o nosso querido Alexandre também está a sua esposa com Sandra ali está e a Gabi né a Gabi que ela vem aqui e deixa a gente com saudade e agora ela começou a ouvir de novo é benção né é benção de receber a igreja como nós vamos receber essas pessoas dizendo serão convidados em a paz e nos outros sintam-se com a sua igreja com a sua silência amém e eu tenho alegria de ter conterando comigo também nesta noite a minha irmã a minha irmã Jessilei é irmã duas vezes né é irmã e é irmã da fé e hoje ela me ligou e disse irmão eu quero cooperar com vocês hoje que hora você vai pegar e na hora certa de sair de casa ela estava lá a igreja quer receber a minha irmã com voz dizendo seja bem que Deus abençoe a todos pela vossa cooperação e vamos assim engrandecendo o glória do Senhor juntos amém queridos glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 1 João Rapidamente 1 João Capítulo 5 O verso 4 Quantos irmãos procuram? Pastor Léo Muito obrigado Pastor Pela adoração Pastor Ed Quem me acompanhou Viu que eu estava Em um momento meio complicado Estava internado Fui internado de novo Mas graças a Deus eu saí E olha eu aqui Pastor Gustavo Obrigado Viu? Pastor Gustavo Um pastor que sempre me ajudou Quando eu precisei Um pastor que sempre me apoiou E como eu falei para minha sogra ali Que oportunidade perto do Senhor As pernas trevas Que Deus abençoe você No estado O pastor não perdi nenhum prazer Bom? Pastor Alexandre Que Deus abençoe a vida de todos Viu? Quantos encontravam? Não pediu Vamos ler Porque todo O que é nascido de Deus Vence o mundo Esta é a vitória que vence o mundo Qual vitória? Qual vitória? A nossa realidade Olha aqui para mim A fé Estamos vivendo Uma época da nossa vida Que muitos estão complicados mesmo Ter fé Uma vez chegaram e me falaram Joás A minha fé está acabando A minha fé está pouca Pequena Falei Não rapaz A realidade é que nunca Na realidade Ter pouca fé É complicado Mas não devemos Nem ter pouca Nem ter metade Devemos ter Fé Muita fé Nenhum momento A Bíblia fala Que devemos ter pouquinha fé Prova na Bíblia Joás se prova Calma aí Em Hebreus mesmo diz Que Ele é o autor E consumador Do que? Da nossa Da nossa Fé Olha, veja que aleluia ali Autor é aquele que Cria É Que projeta Consumador Aquele que pede Autor e consumador Da nossa fé Então pera A fé Começa nele Permanece nele E termina nele Você vai dar o melhor Porto dEle Por Ele Para Ele Santoro Acesse É isso aqui Pelo amor de Deus Olha aqui Joás, você acabou de falar Que nós não devemos Ter pouca fé O pastorista da Bíblia Não fala Devemos ter pouca fé Não, você tem que ter pouca fé Não, 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 não Os discípulos mesmo Eles não bebem Essas poucas Olha aqui Você lembra? A Bíblia vai dizer Se tiveres fé Do tamanho do nó demonstrado Do tamanho do nó demonstrado? Não A Bíblia diz Se tiveres fé Como O nó demonstrado mesmo A Bíblia não fala Do tamanho Porque tamanho É quantidade Como É qualidade Até porque se Jesus falasse Pera aí Você tem que ter fé Do tamanho do grande mostrado Estou terminando com a fé Você tem que ter fé Do tamanho do grande mostrado? Pera aí Pera aí Jesus estava então Em vontade de sofrer ele mesmo Porque quando o discípulo afundou Jesus esteja por ele e falava Homem de pouca fé Homem de pouca Então Pera aí Jesus Por que temos que ter fé Como o grande mostrado? O grande mostrado Você já parou para pensar E já parou para precisar Que ele é pequenininho Minúsculo A gente não consegue ver Praticamente Jesus está querendo dizer Pera aí Se você pega o grande mostrado Estaca ele no chão Ele vai quebrar? Estaca ele na parede Vai quebrar? Pisa no grande mostrado Não quebra Estaca na parede Também não quebra O que eu acho mais incrível Coloca o grande mostrado no fogo Apaga o fogo Tira ele Depois planta Ele vai prontar O que Jesus está querendo dizer para a gente Que não é para a gente Ter um pouquinho a fé O que Jesus está querendo dizer Você tem que ter fé Como um grão de mostrado Não do tamanho Porque a cruz de mostrado Não quebra É resistente O que Jesus está querendo dizer para a gente É a tua fé No meio deste vírus Tem que ser resistente Não vai quebrar Não vai quebrar Não vai quebrar Não vai quebrar Deus abençoe Glória a Jesus Irmãos, eu lembro de lá só um negócio interessante Porque quando eu senti no coração Pelo Espírito Santo Da oportunidade pra ele Ele falou, tem tanta gente boa aqui Pra falar Mas Deus ele faz assim Porque ele não escolhe Isso que eu vou falar Ele não escolhe a estatura Ele escolhe o coração Irmãos, chanta a paz Deus falava pra mim Eu estou sentado, Deus falava pra mim Eu ainda vou levantar a criança Pra profetizar na minha casa Alamá, o sérgio, alamá Tá chegando o tempo que Deus ainda vai levantar A criança pra profetizar Deus vai levantar a criança pra curar Deus vai levantar a criança pra levantar Caído, quebrar correntes E esperar só o jogo Aleluia Alamá, o sérgio É só quebrantar o coração É só deixar o Espírito Santo falar Quem tiver o coração quebrantado Deus vai levantar do pó Colocar entre os príncipes e dizer Você é meu Eu que te levantei Eu que te escolhi Eu que vou te levar Aonde eu quiser E vou te usar Porque eu sou o Deus É Aleluia 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 E com muito carinho Com muito respeito Ele cedeu a oportunidade dele Mas Ele não vai sair daqui Sem fazer o trabalho Menos Antes de nós ministrarmos Como sempre Temos feito Nós temos um aumento De clamor Aqui ao posto E nesse clamor Nós intercedemos Pelas famílias Que estão passando Por esse processo De dificuldade Como os enfermos Nos hospitais Ou com familiares Nos hospitais Ou que já perderam Familiares Como aqui Já temos Membros E tem Familiares E assim como também Orando pela nossa Liderança Geral Nosso parlamentar A diretoria Geral A nossa diretoria Regional Também Intercedendo por esses Homens De Deus Que são Os nossos Digamos Os nossos Líderes Enquanto aqui Estamos Que nós Provamos E devemos A eles Obediência E submissão E orando também Pelas nossas Autoridades Constituídas Por conta De buscarmos De Deus Que haja Um entendimento No coração Destes homens Para que Como diz a Bíblia Nós tenhamos Paz Então Eu convido Os filhos Nesse momento Para fazer Esse clamor Junto conosco Com a vida igreja Coloca-los Em pé Você que está Em casa Também Por favor Se porte Nesse momento Como um intercessor Nessa questão Nesse momento De clamor É Clamando em favor Daqueles que se encontram Enfermos Daqueles Que perderam Familiares Daqueles que estão Hospitalizados Também Intercedendo Pelas nossas Autoridades Eclesiásticas Civis E militares Amém 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 Olhemos querido Deus Eterno Pai Na tua presença Senhor Nós estamos Glória Levamos a ti Senhor Nosso pensamento Neste momento De clamor Neste momento Em que te buscamos Em oração Deus Deus Queremos te agradecer Por este momento Tão especial De estarmos lá Na casa De estarmos A tua paz Podemos aqui Já termos O que é a tua voz E podermos sentir A presença Do teu Espírito Neste momento De clamor Neste momento De oração Nós queremos Te pedir a tua bênção Sobre a tua igreja Que aqui Senhor Se encontra Reunida Para te adorar Para te louvar Para te glorificar Para dizer Que tu és grande Glória Que tu és Deus Que tu és Deus Poderoso E que és Senhor Dos senhores E nem dos reis Eterno Mestre Nós te suplicamos Neste momento Nós clamamos A ti Pelas vidas Que estão enfermas Senhor Aqueles que estão Hospitalizados Meu Deus Estamos vivendo Um momento De epidemia Estamos vivendo Neste momento De crise Na área Da saúde Mas sabemos Que tu és O Deus Segura Tua palavra Diz Que tu és O Deus Que sara E é nisso Que nós cremos Então neste momento Visite Senhor Dos hospitais Visite meu Deus Os teus céus Que estão Internados Que estão enfermos Estenda Tua As fontes De bondade De misericórdia E opere Milagre Porque tu és Deus De milagres Senhor Nos guarda Veste Vios Senhor Guarda Tua igreja Guarda Nossa casa Guarda Nossa família Guarda Senhor Teu povo Da terra Porque tu és Deus Que guarda Tua palavra Ó Deus que tu és o Deus de Israel ó eterno mestre na tua presença nós nos encontramos e cremos que o milagre pode acontecer esta noite para a colônia do Deus Senhor a tua palavra será ministrada em alguns instantes e queremos ouvir a tua voz queremos sentir a presença do Espírito Santo quando falares conosco Deus eterno toma o teu cérebro que será o porta-voz da tua palavra e manifeste a tua glória de uma forma toda especial nós estamos aqui cedentos de ti estamos aqui carentes da tua palavra fala conosco ó Deus revela o teu querer a tua vontade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas e se for a tua vontade partize crentes com o teu Espírito Santo se for a tua vontade Senhor cura as enfermidades para nós esta noite restauma levanta edifica dai-nos a tua graça porque é por isso que estamos aqui nesta noite Deus eterno compadeça de nós abençoa o pastor Léo o pastor desta igreja abençoa os obreiros que estão sob a sua responsabilidade abençoai a igreja que está sob a sua responsabilidade abençoai a liderança geral deste ministério estenda uma rafolha e cada raiva estenda com a sua de bondade nós estamos aqui esperando o teu ver o teu Espírito opera milagrosamente porque tu ainda é Deus que opera o globo terráqueo ó Deus eterno Deus de bondade Deus de misericórdia é no nome de Jesus que nós dividimos estas bênçãos e desde que já sonhou nós te agradecemos amém meu Deus amém glória a Deus o louvado Senhor a Deus aleluia Deus abençoe o pastor cristão amados por favor vamos o glória a Deus Franciel deu uma observada eu quero saber se tem entre nós pessoas que não puderam estar na ceia ontem à noite e quer participar levante a mão e sustente a erguida por um momento que nossos irmãos vão distribuir os kits de ceia e vocês aguardem que após a palavra nós teremos um momento de celebração para vocês ok então permaneça com as mãos caquitas até receber os kits que assim nós já depois da palavra nós teremos celebrar a filha para que vocês participem o pastor está um decorrer ao longo do tempo que a ceia é momento de comunhão e eu estranhei durante muito tempo por algumas vezes eu passei que foi tentando modificar isso que quando os irmãos estão conseguindo vir no dia de ceia com motivo de trabalho algum inconveniente no domingo à noite então eram levados para a secretaria para o cantinho ou então depois que todo mundo vem embora então o diálogo não transmito que não é você mas se é comunhão com a igreja é bom tomar junto é bom tomar junto então nós vamos adotando isso aqui como é que vem com as igrejas no domingo à noite junto com a igreja participando que assim sim é o verdadeiro que é indicado na vida do comunhão toda igreja junto cantando e com os irmãos com o mundo participando da sede do Senhor então vocês vão receber então eu quero mais uma vez aqui chamar o Alexandre e ele será canal de bênção para nós nesta noite eu vou pedir nesse convite que o irmão Betinho vai fazer a oração introdutória para o pregador nesta noite amém querido vem o microfone para o Betinho por favor cumprimento a maior igreja da mulher do Santo após o Senhor Jesus amém maravilhoso Deus eterno está aqui o Teu Certo na Tua presença Senhor que venha nos falar grandemente aos nossos corações através da Tua Palavra cubra aí o motor de sangue que nós nos permitimos nesta noite e eu te ajude em nome de Jesus amém mas eu representado pela liderança contamos com vocês aqui contamos com vocês aqui na escola bíblica nos cultos de terça-feira nos cultos de quinta-feira porque sempre temos oportunidade de estarmos louvando a Deus amém queridos algum jovem que está em casa aí se desperta vem participar nesse culto vocês podem vamos estar juntos amém muito bem sendo assim eu quero desejar a todos uma feliz semana do baixo das potentes mãos do Senhor que Deus abençoe a cada um versículo dos seus trabalhos aqueles que estão trabalhando e aqueles que ainda estão trabalhando confiando que o Senhor há de preparar o momento certo e voltarmos a trabalhar conquistarmos o nosso salário digno para a manutenção dos nossos lados das nossas famílias e também sermos contribuintes fiéis para a obra de Deus amém queridos eu quero desejar a todos uma ótima semana em nome de Jesus a todos os irmãos companheiros aqui em ministros que o Senhor abençoe as suas vidas seus trabalhos e dê a direção e também o discernimento de cada situação que surgiu quando a Luciana estava aqui pregando e eu estava me lembrando que também a mesma que eu quando por 11 anos trabalhei foi durante um tempo coordenador do centro procurado no São João e a nossa mesa era uma mesa de consiga alta muita gente saiu ali com orientação jurídica mas muito mais com orientação salvífica para a glória de Deus e muitos milagres Deus o meu conosco seja esse instrumento do mesmo foi muito boa essa palavra de hoje Deus abençoe o senhor me chame continue te usando dessa forma extraordinária irmã santo gabi te amo Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Que a adoração é o porto ao Teu Santo Nome Através da larga Senhor Amado, agora eu te peço Em nome de Jesus A nós que aqui estamos E vamos aqui sair para os nossos lares Leva-nos, Senhor, em paz Guarda-nos de todo o perigo Livra-nos, Pai Santo De todo acidente e inocidente Senhor, livra-nos também Do homem violento do São Teodoro Também livra-nos, Pai Das armadilhas do tentador Senhor, e assim a nós Como também aqueles que nos seus lares Participaram do culto Através da live Leva-nos também, Senhor Uma noite de paz, um repolo Tranquilo, e que o dia da manhã Seja um dia de bênção Nos nossos trabalhos a fazeres E que segundo A Tua boa vontade Nós possamos retornar a esta casa Para mais uma vez Te adorar na beleza Da Tua santidade Segundo o Teu querer Para a glória E para o louvor do Teu nome Assim pedimos E agradecemos, Senhor Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Que diremos por essas coisas E testem por nós Quem será por nós Tudo posso Naquele que a vitória Naquele que fortalece E a vitória nossa Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces consolações Do Santo Espírito Seja sobre todo o povo de Deus E assim permaneça Hoje e sempre Todos dizem Amém